Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha lagoja, eu sou jacaré Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer Se essa sapequinha cair na minha lagoja, eu sou jacaré Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira tem pressão, eu não dou mole, não Eu jogo ela nos meus braços, fruto ela no peito e tá feito o regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Oh, 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 oh E aí